O estádio Lourival Batista, popularmente conhecido como Batistão, foi construído pela atual administração numa deferência aos esportistas. O senhor José Carvalho saudou o governador na solenidade da inauguração da placa em reconhecimento pelo grande feito que colocou Sergipe no calendário futebolístico nacional. O governador agradeceu a homenagem recebida. Nesse dia, se realizaria interessante partida entre o Esparta de Praga e o Clube Esportivo Sergipe. Após a solenidade inaugural da placa, o governador dirigiu-se ao gramado. O governador recebeu presentes dos esportistas locais. O senhor Américo Alves, presidente da Federação Sergipana de Desportos, saudou o governador. O governador agradeceu a presença dos esportistas da Tchecoslováquia. O pontapé inicial da partida foi dado pelo governador. O Esparta posou para os fotógrafos. Até aí, tudo ia muito bem para os sergipanos. As coisas começaram a ficar pretas para os da terra quando viram que o quadro visitante não era nada fácil. E os gols começaram a surgir. A meta sergipana sofreu um intenso bombardeio como se fosse resuto de bandidos. A torcida a princípio ficou boquiaberta, mas acabou se acostumando. Houve quem afirmasse que o time não era de praga, e sim era uma verdadeira praga. Os tchecos estavam com o diabo no corpo, e com muita fome de gols também. Esta é a primeira vez que um quadro europeu vem jogar em Sergipe. E a moleza foi tão grande que nos parece não ter sido a última. Qualquer time de fora que estiver necessitando de uma boa vitória, é só visitar Aracaju. Os poucos ataques sergipanos se desfaziam no meio do campo. Não por insuficiência, mas por uma questão de gentileza para com os visitantes. O goleiro consegue defender um chute estraguejado. O jogo ia se desenrolando sem maiores interesses para os tchecos. Mais um gol, coisa corriqueira nessa partida. O clube esportivo Sergipe perdeu por 6 a 0, o que foi uma gentileza dos tchecos que podiam ganhar demais. Porém, não queriam estragar a festa dos locais. Da próxima vez, será contratada gente mais fraca. O clube é um pedaço. 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 Obrigado.